Na década de 70, no auge da ditadura, a MPB embarcou numa temática mística que resultou em álbuns que se tornaram clássicos. Num período de repressão tão rigoroso, grandes nomes como Raul Seixas, Jorge Benjor, Tim Maia e Zé Ramalho criaram coletâneas que misturavam o esoterismo, o samba, a bossa nova e tudo o que há de melhor na nossa cultura. Meu nome é Stephanie Schiotti. E eu sou o Fábio Kelbert. E é sobre esses álbuns incríveis e toda hora enigmática por trás deles que vamos falar nessa edição do Prozcast. Vem com a gente! Um álbum que fez história nos anos 1970 e é considerado o 12º maior disco da música brasileira pela revista Rolling Stones, é Krieg Rabanduno, de Raul Seixas. O título do primeiro álbum solo do artista, que foi lançado em 1973, é o Grito de Guerra, do famoso Tarzan, e significa Cuidado, aí vem o inimigo. Raul queria dizer com isso, queria dar seu recado e abalar as estruturas da ditadura brasileira vigente. A capa do álbum traz uma clave, um símbolo egípcio que significa vida eterna, e representa a sociedade alternativa, ou melhor, a sociedade telêmica a qual Raul pertencia. Já deu pra sentir a vibe do álbum, né? O álbum conta com muito sucesso da carreira do Raul, como Mosca na Sopa, Rock X e Al Capone. E vale a gente chamar a atenção também pra Ouro de Tolo, que foi o single desse álbum e o primeiro sucesso nacional do artista, sabia? Com essa música, o Raul quis criticar o modelo social e econômico da sociedade brasileira na época. A gente também se pergunta se ele fez essa música pra ele mesmo, criticando as suas próprias escolhas. Ou pra aqueles que vivem a vida insatisfeitos, sem refletir, ou sem buscar algo a mais pra dar significado. O que você acha, Stefano? Ah, eu não sei se foi pra alguém específico ou pra todo mundo que se sentisse tocado por ela. Mas eu sei que apesar de Ouro de Tolo ter sido lançada lá em 1973, ainda é uma música bem atual. Com certeza. Outra música desse álbum que chama a atenção é Metamorfose Ambulante. Essa faixa traz um conceito de faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Essa lei é o código de ética dos telemitas, uma filosofia religiosa a qual Raul fazia parte e influenciou todas as suas composições e almas. Raul, inclusive, chegou a fundar uma organização no Brasil para promover acontecimentos, como ele mesmo dizia. E tinha a ideia de criar uma comunidade que provocasse a revolução interna de seus habitantes. Porém, essa fundação foi dissolvida, já que Raul foi exilado pela ditadura. Ele realmente queria fazer as pessoas refletirem e mudarem seus hábitos, né? Sabe o que eu lembrei também? Que essa frase, faz o que tu queres, pois tudo é da lei, está no refrão de outra música dele, a Sociedade Alternativa. Sim, essa música foi lançada no seu álbum seguinte, Gita, e foi inclusive o que causou seu exílio. Olha, quem conhece o grande Jorge Benjó com certeza é doido para saber quem é o tal do Pedrinho que vai ser papai. E para quem não conhece, vem comigo que agora a gente vai conversar sobre um álbum que está em sexto lugar na lista da revista Rolling Stone, dos maiores 100 discos da história da música brasileira, o famoso A Tábua de Esmeralda. Ele foi lançado em 1974, época que já era bem comum, álbuns mais conceituais, só que assim, eles não eram tão bem recebidos pela massa não. E aí, gente, que tal o Chan desse álbum? O Jorge faz um tributo à alquimia misturado com o samba rock bem Jorge Benzado, e deixa tudo disso com a pegada popular. Nessa música, o homem da gravata florida, ele canta sobre Paracelso, um cara que era físico, médico, astrólogo, quase de tudo, e revolucionou a medicina com a alquimia, ou seja, pode colocar alquimista nessa lista aí também. Ou pode realmente ser só sobre uma gravata florida, que deixa qualquer homem feio bonito, já que se a gente tirar esse background, a música não deixa de fazer sentido. É toda essa estrutura lírica e filosófica que faz esse álbum ser tão rico e um clássico da nossa música. Jorge Benjó é realmente o cara. Dá pra gente perceber que o violão é bem presente em todas as músicas. E uma curiosidade é que ele tocava em um de seis cordas, numa afinação que ele mesmo inventou. É também por causa da forma que Benjó conduz esse álbum que até hoje algumas músicas do Tábua estão na lista dele de mais tocadas. Principalmente a Menina Mulher da Pele Preta. Então e aí, Stephanie, quem que é o tal do Pedrinho? Olha, Fábio, isso aí infelizmente é um mistério até hoje. Mas a gente pode desvendar pra você pelo menos que trem é esse de Tábua de Esmeralda. O misterioso objeto título do disco é, na verdade, um texto que se pensa ter sido escrito pelo ícola helenístico Hermes Trismegisto há muito tempo, lá na civilização egípcia. Pra gente entender de uma forma mais fácil, a Tábua de Esmeralda foi mais ou menos como uma bíblia para os alquimistas europeus. Para eles, nela continha todos os segredos do que chamavam de substância primordial, uma compreensão de tudo o que constitui o universo, como uma matéria-prima da existência. E aí, curtiu esse álbum? Se você não conhecia, ele é indispensável pra qualquer um que é apaixonado por música brasileira. E se você já é fã do gigante Jorge Benjó, bora continuar mantendo vivo esse samba rock de primeira. Pedro Martins é guitarrista, musicólogo e também doutor em música pela Universidade Federal de Minas Gerais. E bateu um papo com a gente sobre a música nos anos 70. Escuta só. Em primeiro lugar, música é uma ideia imensa. A gente não consegue ser preciso sem antes fazer um recorte, uma elucidação do que a gente quer perguntar. Sempre existiram no Brasil muitas músicas, mas a gente quer falar especificamente da música comercial radiofônica, o que significa um pedaço desse todo. A gente não vai falar, por exemplo, da música de concerto, nem da música em sociedades tradicionais. Os anos 70, no âmbito dessa música comercial radiofônica, podem ser entendidos como um momento de expansão. Expansão de pilares fundados na década anterior, quando o mapa desse repertório se desenhou em torno de três eixos, que são MPB, Tropicália e Jovem Guarda. A MPB foi a narrativa que articulou toda uma simbologia da brasilidade musical, pautada na estética da bossa nova e ressaltando, nos versos, elementos constitutivos da riqueza natural e da formação social do Brasil. A Tropicália foi o movimento que procurou articular essas expressões da brasilidade a linguagem da música comercial radiofônica praticada em âmbito global, fazendo essa brasilidade se chocar propositalmente com elementos como instrumentos elétricos e temas ligados à modernidade capitalista. Já a Jovem Guarda se colocou como versão brasileira desse globalismo, um fenômeno espontâneo que expressou, sem recuo reflexivo, os valores estéticos, o rock, a irreverência, certa transformação dos comportamentos, que vinham sendo assimilados por uma parcela da sociedade que passou a desfrutar do novo momento econômico do país depois da abertura no governo JK, com os chamados 50 anos em 5. O Pedro, com muita atenção, explicou pra gente como é que acontecia o misticismo e o folclore nas músicas daquela época. A remissão ao folclore é uma prática comum em diversos repertórios, dentro e fora da música comercial radiofônica. Na música de concerto, por exemplo, esse tem sido um recurso importante, pelo menos desde o século XIX, para a consolidação dos nacionalismos musicais. Entre nós, o Mário de Andrade é responsável por um trabalho importante de registro do folclore musical brasileiro. De volta ao nosso assunto, os elementos folclóricos são mais recorrentes no repertório ligado ao eixo da MPB. Alguns compositores, como Tom Jobim, Chico Buarque e Edu Lobo, se interessaram pelas particularidades do que passamos a entender por cultura brasileira, abrangendo a riqueza natural e aspectos da nossa formação social. Para quem não sabe, Tim Maia, que comentaremos mais a fundo daqui a pouco, cantava funk. Ué, como assim funk? Funk, pra mim, hoje em dia, é algo completamente diferente, né? Exato, Fábio. E é justamente isso que o Doutor em Música vai explicar. Existe uma confusão de nomenclaturas e narrativas nessa conversa. O funk, como um gênero afro-americano derivado do blues, tem entre os seus expoentes figuras como o James Brown e o Marvin Gaye. A música do Tim Maia, guardadas às especificidades locais, se insere nessa tradição, no que diz respeito ao ritmo, à corporalidade, à instrumentação, dentre outros fatores. Já o funk carioca é um fenômeno posterior e situado em um cenário muito distinto. O que ele partilha com o funk afro-americano é mais o ritmo e a corporalidade, além da origem entre a população afrodescendente na América. No entanto, no caso do funk carioca, a gente precisa considerar o enraizamento em comunidades periféricas, a afinidade com o rap, pelo uso do canto falado, o desafio a valores morais com o uso de uma estética do obsceno, que visa ao choque, dentre outros elementos. E para finalizar, o Pedro fez uma observação sobre o contexto histórico da década. Comentou o impacto que a música sofreu diante disso. A década de 70 foi inteiramente coberta e encoberta por um regime autoritário e antidemocrático. Naturalmente, isso comprometeu a criação artística como um todo. Não apenas com censura, mas com um risco real à integridade daqueles que se dedicavam aos ofícios artísticos. Porque a arte, de qualquer natureza, mesmo a mais abstrata, é um gesto de inconformidade, de contestação, uma vez que ela quer apontar o que existe de falso na realidade. Ao mesmo tempo, esse período de vigilância foi também um mote, um motivo para que os criadores, no nosso caso, compositores e intérpretes, encontrassem meios de atuação a despeito das dificuldades. Existe uma ideia comum que diz que a dificuldade pode impulsionar a realização de grandes coisas. E se nós estamos falando aqui, há algum tempo, de importantes obras e figuras da música comercial radiofônica no Brasil dos anos 70, é sinal de que, nesse caso, isso aconteceu. Agora, chegou a hora de falar do álbum Racional, volume 1, do mestre Tim Maia. Para entender o conceito desenvolvido nesse projeto, é necessário viajar no tempo. E assim, ficar por dentro do que aconteceu na vida de Tim Maia, em 1974. Olha, um certo dia, ele foi na casa do amigo dele, Tiberio Gaspar. E ele foi lá, que ele teve contato com o livro Universo Desencanto, que foi o que acabou com a participação dele na cultura racional. Era uma seita com imensidão de conceitos. E olha que, lá naquela época, o Tim Maia já tinha um disco pronto, mas ele modificou todas as letras, só para que elas se encaixassem com essa sua nova filosofia de vida. Só que aí, a atual produtora dele não comprou esse projeto. Mas, quem disse que era motivo para ele desistir, né? Provavelmente, vocês devem estar querendo saber o que significa todo esse papo de racional. Assim, de uma forma bem resumida, ele acreditava que nós somos seres de outros planetas deixados aqui na Terra. E para voltar ao nosso lugar de origem, a gente precisa ler o livro e seguir todos os mandamentos, para sermos resgatados por discos voadores. Doideira, né? Pois é, e para ter uma ideia, ele ficou tão envolvido com essa seita, que lançou três volumes de discos para divulgar essa corrente. Seu trabalho como cantor passou a ser, basicamente, divulgar a seita. A mudança não aconteceu só no campo artístico. Ele parou de usar drogas, começou a se alimentar melhor, e até sua voz melhorou. Até que aí, gente, no dia 25 de setembro de 75, ele arrancou todas as roupas brancas, e gritou na janela do apartamento dele, lá no Rio de Janeiro, que o Manuel Jacinto, o líder da seita, não era nada mais que um baita de um pilantra. E foi assim que ele desfez toda a associação dele com esses místicos. O último álbum que vamos conversar é o Paibiru, Caminho na Montanha do Sol, criado em 1975 por Zé Ramalho e Lula Cortes. A produção é organizada a partir dos quatro elementos, terra, ar, água e fogo. Para entender melhor o que está por trás desse conceito, é preciso ter conhecimento da viagem que os dois cantores fizeram para Paraíba, mais especificamente para Pedra do Ingá, um lugar envolvido por música. Uma curiosidade é que o nome do disco era para ser Peabiru, que significa caminho para o Peru, mas ele foi escrito errado, que acabou virando Paebiru. No decorrer da criação desse disco, os cantores usaram cogumelos alucinógenos, e também consumiram muitas histórias indígenas, como as lendas do Sumé, que é uma entidade mitológica. E além disso, eles foram influenciados por Iemanjá. É muita vibe no disco só, né? O álbum também foi influenciado pelos mais diversos instrumentos musicais, buscando unir os elementos com os sons que os recordam. No lado fogo, por exemplo, a guitarra, a distorção e os trovões foram introduzidos, como a gente pode observar na música, nas paredes da Pedra Encantada, os segredos talhados por Sumé. Muito bom esse som, né? Mas olha, eu aposto que você não sabia que esse álbum do Zé Ramalho é o disco mais caro da música brasileira. E até pouco tempo atrás, ele custava nada mais, nada menos que cerca de 4 mil reais. Como assim? Pois é, dá pra imaginar uma coisa dessa? Essa viagem deles pra Paraíba foi tão intensa que eles levaram o mistério de Sumé pro Recife. E uma enchente atingiu a gravadora, sobrando apenas 300 exemplares do álbum. Inclusive, o cantor não fala mais sobre Paebiru, que pra ele é só um assunto encerrado. Nós também conversamos com o Léo Carbonelli, que é músico profissional e começou lá em 1970. Ele contou um pouquinho pra gente sobre como a música transformou sua vida. Vamos ouvir. Bem, a minha experiência pessoal durante os anos 70 com a música foi uma experiência, assim, que eu digo, bem produtiva, sabe? Eu até fiquei mais... Eu me considerei, assim... Eu evoluí. Porque a música sempre faz o ser humano evoluir. Eu costumo dizer que a música é a única forma de expressão do ser humano que pode mudar a vida. A forma expressiva que a música tem para mudar o mundo é muito grande. Então, a minha experiência pessoal como músico me transformou muito, me ajudou a ser um ser humano bem melhor. Ele também nos contou sobre o papel da música nos anos 1970. Eu acho que o papel que a música teve foi um papel, assim, de, historicamente falando, de se expressar artisticamente contra o regime que tinha na época. Durante a ditadura militar, eu acredito que a música, ela era... Ela tinha o estímulo, sim, para se continuar sendo produzida a música na época. A produção musical, ela nunca parou, seja em qualquer período das nossas vidas, né? Acredito eu. A música sempre está engajada em várias épocas de nossa vida. Mesmo na época da Inquisição, veja você, os músicos não poderiam, não podiam dar notas diminutas, porque eram considerados satânicos pelo pessoal da época. E, lógico, foi um período que não foi considerado, na nossa história, um período legal, mas a vida continuou e vários músicos da época, todos eles, continuaram a vida musical, sim. Agora, sempre é um processo que sempre deixava um pouco receoso os músicos da época, né? Porque você tocava uma música de protesto... E, por fim, o Léo nos falou sobre o que significava ser músico nessa época tão conturbada do nosso país. O músico, ele era muito questionado. Ele era... Talvez, digamos, até mal visto, porque o músico era aquele cara... Era o boêmio, era o cara que vivia na noite, era o cara que usava drogas, era o cara que não tinha horário pra nada, tinha sempre aquele escabelão com pobridão, aquele aspecto, vamos dizer assim, de meio largadão, né? Isso eu tô falando em relação ao músico do rock and roll, né? Mas tinha o músico da Bossa Nova, que era um músico que um pouquinho anterior ali, era 50, década de 60, mas era considerado um músico do bem comportadinho, da música correta, né? Embora a Tropicália e a Jovem Guarda veio pra fazer uma geração mais rebelde, uma geração mais livre. Que riqueza que esses álbuns trouxeram pra nossa música, né, Stephanie? Demais! Ainda mais que foram lançados lá no auge da ditadura. Esses nomes chamaram a responsabilidade de deixar nosso estilo vivo, falando das coisas mais diversas possíveis. Olha, pode ter certeza, os grandes artistas que a gente falou aqui vão continuar sendo relevantes pra sempre. Cada um com a sua marca registrada, Piscodelia até o São Barroque é o que faz a nossa cultura ser incrível. Esse podcast foi produzido por Fábio Kelbert, Gabriel Beren e Stephanie Schiotti. Apresentado por Fábio Kelbert e Stephanie Schiotti e editado por Felipe Pacheco. Agradecimento especial aos entrevistados Pedro Martins e Léo Carbonelli. e aí com v a Legenda por Sônia Ruberti